Agora nós vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à noite o Internacional venceu a equipe do Oeste no estádio Beira-Rio e o resultado colocou o time colorado de volta no G4 da Série B. Em Porto Alegre o pontapé inicial foi dado pelo Oeste, mas quem mandou no jogo foi o Internacional. O Eduardo Sacha deu trabalho ao goleiro Rodolfo. Na sequência de novo ele, Eduardo Sacha. Mais uma vez, melhor para Rodolfo. De tanto insistir, o camisa 9 colorado acabou recompensado. De cabeça, o atacante abriu o placar. Na volta do intervalo a equipe paulista bem que tentou reagir, mas sem sucesso. O ataque parou nas mãos do goleiro Danilo Fernandes. Agora dá só uma olhada nesse lance. O Nico Lopes deu um chapéu no goleiro Rodolfo. O Endel acertou a trave. Depois, o uruguaio chutou em cima da zaga. E no rebote, o camisa 6 colorado fechou o placar. No Beira-Rio ficou assim mesmo. Internacional 2, Oeste 0. 24 dias e 6 jogos depois, o Internacional finalmente voltou ao G4 da Série B. Tá certo, a rodada termina somente no sábado. Mas até lá, o time colorado, agora com 27 pontos na tabela, faz parte do grupo dos 4 melhores do campeonato brasileiro. É importante estar no G4 porque é onde a gente quer estar no final do campeonato. A gente vai ficar na torcida aí contra os adversários para poder se manter, né? E sabíamos que valia muito os 3 pontos hoje, entrar nesse G4, ter uma semana tranquila, mesmo que seja até sexta ou sábado. Com a vitória sobre o Oeste, o Internacional pulou para o quarto lugar na tabela. Mas no sábado, os gaúchos podem deixar o G4. Com 26 pontos, o Vila Nova e o CRB, que tem 25, ainda podem ultrapassar o time colorado. É evidente que a vitória sempre traz tranquilidade, o resultado traz tranquilidade, mas o desempenho também traz maior tranquilidade ainda. A gente conseguir ter um bom desempenho dentro de casa. E dentro do vestiário, da parte de direção, sempre eu tive o apoio. E o meu trabalho foi sempre buscando desempenho, buscando desempenho que traga resultado. E hoje eu saio feliz por isso, que a gente teve um bom desempenho e conseguiu um bom resultado. Quem também garantiu um bom resultado foi o ABC, que venceu o Brasil de Pelotas. Jogando em casa, o Meia GG marcou o único gol da partida. Com 15 pontos, o ABC continua lá embaixo, na 19ª posição. Já o Brasil de Pelotas estacionou nos 20 e agora ocupa o 15º lugar na tabela. Música 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 Música